Rapaz, esse dia então foi um dia marcante pra você? Foi muito, porque foi uma criança. Então uma criança, assim, que sempre eu vi que o Davi Luca, filho dele, realmente tem algo especial do senhor na vida dele. E a entrevista desse menino, ele orou, e acho que nenhum pastor que orou nesse programa aqui, orou igual esse menino orou. Foi algo que eu não consegui segurar. A produção chorou, os câmeras choraram, e o pai dele chorou, e me marcou muito, foi bem no início. E eu tomei aquilo como um sinal de que Deus realmente estava cuidando da gente e abençoando o programa. Bom, você sempre faz uma pergunta no final da entrevista, que é, como é que é? Nunca é tarde pra quê? Nunca é tarde pra quê? Antes de responder Nunca é tarde pra quê, eu queria chamar um vídeo pra você ver um vídeo, velho. Pessoas te chamam muito, mandando um recado pra você nesse um ano aí de rede super aqui do Nunca é tarde. Pode ser? Pode ser. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Fala, Lucinho, um beijo no seu coração a toda a produção do Nunca é tarde. Você vê aí, já faz aí um ano dessa programação maravilhosa que Deus tem trazido pra você, pra toda a sua equipe. E eu sei que tem sido bênção, não só aqui na Rede Super, pela Igreja Batista da Lagoinha, mas em tantas partes do Brasil. E, Lucinho, que Deus continue te abençoando, abençoando você, toda a sua casa, o seu coração, que haja cada vez mais essa direção e o caminho de Deus pra que possamos viver essas loucuras, que nada mais é do que a prova do nosso amor por Deus, a prova da realidade da vida de Deus em nós e que seja mesmo um lugar aí de testemunhos que edificam e transformam muitas vidas, sabendo disso, que nunca é tarde pra viver os sonhos e o querer de Deus pra nós. Amo você, amo toda a sua casa. Que Deus te abençoe. Parabéns por esse um aninho de vida. Nunca é tarde. Tem muito por vir. Deus abençoe. É, amor, eu tô aqui nessa data tão especial que é um ano do programa Nunca é Tarde pra te parabenizar. E eu quero te incentivar a continuar nessa loucura por Jesus, incentivando milhares de pessoas, de famílias, a serem também loucos por Jesus. E pra você que está no oficino, eu quero deixar um recadinho bem especial. Nunca é tarde pra que você também se torne um louco por Jesus. Amém? Olá, meu filho querido. Que alegria poder estar aqui participando desse momento tão especial na sua vida. Sabendo que um ano, um ano, Deus tem operado através de você. Tantas dificuldades você passou. Tantas lutas, né? Tantas coisas. As trevas querendo tirar você do propósito tão especial do Senhor. Mas, glória a Deus que você permaneceu firme, buscando a presença do Senhor, adorando ao Senhor, né? Vivendo aquilo que você nasceu pra viver. Servir ao Senhor, Espírito e Verdade. E eu tenho uma alegria muito grande de poder participar e estar junto com você durante todo o processo, tudo que você viveu, e vendo Deus operar, Deus fazendo maravilhas através de você. Você sabe que eu te amo muito. Você está aqui no meu coração. Você é muito especial pra mim. Você é um presente de Deus na minha vida. E saber também que você tem deixado tudo para servir ao Senhor em Espírito e em Verdade. Que esse ano possa se multiplicar em muitos anos. E que você possa dar muitos e muitos e muitos frutos. E a mamãe está aqui do outro lado. Quando você precisar, você sabe que pode contar comigo. Eu te abençoo e peço ao Senhor que continue derramando chuvas de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família e principalmente sobre o ministério que Ele mesmo confiou a você. Deus te abençoe. Um beijo grande no seu coração. Te amo muito. Um ano de Nunca é Tarde no Ar. É motivo de festa. Queria deixar aqui meus parabéns pro Pastor Lucinho, Lucinho. Hoje esse programa eu vejo que ele é um diferencial na televisão brasileira e na vida de todos os homens e de todas as famílias que assistem. Eu queria deixar aqui também registrando parabéns pra toda a equipe. E eu me sinto muito orgulhosa por fazer parte dessa equipe. Muito bem. Palmas aí, banda. Não tem que ter nenhum quadrado. Que beleza. Pessoas importantes ali na sua vida. Meu Deus, meu Deus. Tem muito mais gente, velho, assim. Mas foi o que deu, tá? Consegui. Mas pessoas que tossem por você e te acompanharam. Ali só teve pessoas que, de fato, durante esse um ano, andaram com você. Exato. Gente que fez... Me incentivou dias que a gente não tinha força. Porque tem dia que a gente não tem força. Tem dia que a gente tá mal. Tem dia que a gente pensa assim... Eu devo continuar. Aí... A gente lembra do nome do programa, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde pra eu ir lá, por nunca é tarde. Nunca é tarde pra eu continuar. Então essa é a resposta, você, da pergunta. Aí a gente faz uma oração. Deus ajuda a gente aqui hoje e dá força pra gente, por favor. Porque a gente não tem condição. A gente não tem capacidade. A gente sabe disso. Então, acaba, eu chego em casa, liga a TV assim. Aí eu falo assim, quem é esse cara, meu Deus do céu? Onde que tem isso? Onde é que saiu isso de mim? E eu não me reconheço no sentido de... De ver que tem uma força maior fazendo alguma coisa. Eu não treinei pra estar aqui. Eu nunca soube me comportar. Até hoje eu não sei mudar de câmera. Até hoje. Então, é Deus. Fica um minutinho. Atenção na edição. Coloca uma música bem dramática nesse momento que ele tá quase chorando. E pra ficar mais dramático, bota a gente chorando aí também. Ficou bom agora. Eu tô chorando. Olha o clímetro. Meu Jesus. Só você fazer isso comigo, galera. Deixa eu te falar. Eu não fiz nada. Na verdade, quem fez foi a produção. Eu só vim aqui. A gente vai cantar parabéns. Encerrar o programa, partir no bolo, pra equipe. Aí, banda, nós vamos comer. Pede lá. Pede lá a Camila pra subir, pra sair da produção. Chega lá. Vamos cantar parabéns todos juntos aqui. Já não é? Vamos todo mundo aqui. Pra encerrar, enquanto a Camila tá subindo, o pessoal tá subindo da produção lá. Velho, eu queria, em nome da Rede Super, agradecer a você demais, velho. Você é um presente pra gente. Sempre quando a gente vai falar com outras TVs, de parcerias e tudo, é um dos programas que eu falo, bicho, aí não tem como mexer. É o cara que tem que levar, tem que fazer. É um dos programas, na minha opinião, hoje, um dos mais relevantes aqui da casa. Quer agradecer a sua dedicação, que a gente sabe que não é fácil, velho. E todo o seu amor, todo o seu empenho. E te parabenizar pelo apresentador que você se tornou, velho. Você, pra mim, não deixa quieto. Olha o cara, tá assistindo, vai ficar com silva. Não, bicho, muito obrigado. Deus te abençoe. E eu queria que você, agora, pra encerrar e disser isso para os seus telespectadores, que te acompanham nesse um ano. Talvez não um ano, mas que acompanham há dez dias, que descobriram agora, há um mês, há dois meses. E, é claro, os que acompanham já há um ano, que sempre, que eu acho que eles são os principais cumpres, né? Tudo isso que está acontecendo assim. O que você teria que dizer pra eles? Nunca é tarde pra ser louco por Jesus. Nunca é tarde pra deixar o coração inflamar com essa paixão e levantar de manhã por causa dele e dormir por causa dele. Jesus é a razão de tudo isso aqui. É a razão da gente estar vivo hoje. É a razão desse programa continuar mais um ano, dez anos, cem anos, um dia só. Então, que você nunca se esqueça que nunca é tarde. Pra ser louco, apaixonado por Jesus. E obrigado por tolerar meus gritos de noite, de manhã, de tarde. E continuar orando por mim, pela Patrícia, Emelio e Davi. Pra gente continuar também sendo louco por ele. Maravilha. Eu queria agradecer de coração a toda a produção, a que começou, a que você está fazendo hoje, todos que passaram, todos que contribuíram. Eu queria agradecer demais essa banda maravilhosa. Olha, bicho, quando você é a banda, o rapaz, se não fosse moriar, eu ia falar, mas não vou não. O abençoado ali, velho, que abriu esse bocão. Também gravaram oito programas, esse é o último programa, já está aqui quase 11 horas da noite. Bicho, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo. A vocês que estão aqui hoje, as bandas que já tocaram aqui, muito obrigado a todos que vêm com o maior amor, é uma contribuição. Todos que contribuem direta ou indiretamente, toda a equipe aqui, muito obrigado. Tem algum louco por Jesus aí? 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 É claro que é difícil, já dei várias gafes por aí, já pisei na bola várias vezes, com certeza já dei mau exemplo para alguns colegas, porque a carne vem, mas sabe uma coisa que eu não tenho vergonha, Lucinha? Te pedir perdão. Deus me curou ali em Tubarão, eu creio, eu falei igreja, a gente sempre dá, mas hoje vocês têm que me dar, eu estou precisando. e eu me lembro assim com muito carinho daquela noite, a igreja despertou, ela estendeu as mãos e me abençoou. Sobrevoou a região, quando ia passando daquela região, eu falei, é aqui o ouro, e eles nunca abriram lá, comprovaram que tinha, mostraram para mim tudo, agora eles vão abrir, é a maior jazida de ouro do mundo. Agora não me deram nem um pedacinho. O que me deixa apaixonada por esse Deus é porque todo dia ele me acorda dizendo, filha, sou eu que te limpo, sou eu que faço a obra em você, não é você, não é nada de você, eu só quero que você me busque, não pare de buscar, porque você vai me achar, e quando você estiver perfeita, você vai estar comigo. Eu falo, 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 o pessoal até chora, acha legal, mas sai dali e continua vivendo a mesma vida. Eu não quero fazer a obra de Deus sozinha, eu quero fazer com Ele na minha frente. Eu não esqueço nunca mais da última pergunta do cara da Globo, e agora, João Leite? Proibir o Jesus na sua camisa. Eu falei, pois é, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou segui-lo para sempre. Qual o nome daquela loja mesmo que você falou? Lance Crafter. Rapaz, eu tenho o inglês, está maravilhoso. se depender de inglês para entrar no céu. Faz a pergunta aí. Você sabe que ele está... Ele está falando isso, que o David é meio metido a falar inglês só porque nasceu na Irlanda. Eu acho que eu fiquei mais charmoso, não fiquei? Com esse chapéu aqui de labrador, e com isso aqui na cabeça, eu fiquei muito, muito lindo. E eu uso essa pochete quando eu viajo para o exterior para eu colocar os dólares aqui, e colocar... Eu acho legal, você não acha... Olha... E eu não sei jogar porcaria nenhuma, mas a gente moia a cara do cão com isso aqui, não é não? É guerra ao pecado, é guerra ao que não presta. Para cima do capeta, meu filho! Metendo um tiro nele, se você quer um taco de beisebol, vai comprar o seu, porque esse aqui é meu. Isso aqui sou eu, pesando uns 50 quilos a menos, cabia uns quatro de mim dentro dessa calça, como vocês podem perceber, não é verdade? E eu tinha, assim, uns 25 anos a menos, um dos primeiros sermões que eu preguei na minha vida, na verdade, uns 30 anos atrás, isso aqui tem. Nunca é tarde para se arrepender e receber o amor de Deus pela sua vida, a crucificação de Jesus pela sua vida, dizer, Senhor, eu quero ser curada. Nunca é tarde para dizer, eu quero ser curada. Nunca é tarde para você ler a palavra de Deus. Nunca é tarde para amar seu filho. Nunca é tarde, irmão, para pregar o Evangelho. Para levar a palavra de Deus, nunca é tarde. Sempre, quando você tem na sua vida o objetivo de levar a palavra de Cristo Jesus, o amor de Deus, isso nunca é tarde, sempre vai chegar na hora certa. Nunca é tarde para acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Vamos lá cantar parabéns, então, velho? Vamos cantar parabéns. Cadê a turma? Cadê? Vamos comer. Vem cá, gente. Nunca é tarde mesmo. Vem cá, Camila. Vem cá, pessoal. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Chega aí, chega aí. Todo mundo aqui. Fica aí, aí. Não tem vela. Então, parabéns. Se tivesse uma velhinha, eu podia trazer. Vamos lá. Tem velhinha ou não? A velhinha é a Creuza, mas não veio não. Um, dois e... Parabéns pra você. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.